Bom dia pra você nesse domingo, dia 13 de março de 2022, em que o Coisa Nossa traz pra você a história de uma grande mulher do estado do Tocantins e de Palmas, a artista Páscoa Luara, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta semana. E também trazemos pra você Lucimar Canta Lucimar, ou seja, o cantor tocantinense Lucimar canta as canções de sua autoria que fizeram sucesso nacional nas vozes de duplas reconhecidas no Brasil. O Coisa Nossa está apenas começando. Não saia daí! Oi! No carro do tempo, no morro de porta, na tigela de açaí, num barro da ribeira, no oco do mundo, na flor do pé de pique, na água que lava o sul do Maranhão, no sertão do Piauí, caboclo do mato fazendo folia, catira do Tocantins. O programa Coisa Nossa, desse domingo, traz uma joia rara aqui do estado, que é o canto Lucimar, tem músicas gravadas por cantores aí no país inteiro. Bom dia, Lucimar! Bom dia, Luiz! Bom dia ao teu público! Eu sei que agora está enorme, crescendo cada dia. Parabéns pelo trabalho! Graças a Deus, Lucimar! Lucimar, a gente está aqui hoje pra você mostrar o seu trabalho. O programa é seu! Que bom, que bom! Por onde eles começam, Lucimar? A minha obra, ela tem sido vasta e cada dia crescendo mais, sabe? Embora eu tenha começado a compor já depois de cidadão já de idade, não foi jovem, não. Acho que eu estava em Portugal e aí despertei pra isso, né? Começa a bater nas portas, bater nas portas. Muito sucesso ali com o Leandro e o Leonardo, só pra contrariar o próprio padre Marcelo. Chegava a vender 3 milhões de discos. E eu também estava ali naquele meio, né? E aí levava as fitinhas, a fitinha cassete, né? Deixava lá na editora pra ver se eles ouviam alguma canção que se parecia com algum artista pra eles indicarem. Essa luta aí acho que foram 15 anos. Acho que em 2002, eu entrei, pela primeira vez, entrei num disco de Rick e Renner, que estavam, se no auge, e aí eu entrei com quatro canções. Era uma minha em parceria com Peninha e uma outra minha em parceria com Deus e outras duas com Monalisa. O fato é que eu entrei com essas quatro canções. Aí nesse disco, o título do disco é, chamava assim, É 10, é 100, é 1.000. Que é uma canção minha. E aí nesse instante aqui eu fiquei conhecido no Brasil, né? Através de É 10, é 100, é 1.000. Difícil você conseguir uma canção que invada o Brasil inteiro. Vamos mostrar essa canção? Bora tentar? Você me parte de desejo Até me deixa sem assunto E toda vez que vai embora Na mesma hora eu quero ir junto A gente brinca, mas se entende No final dá tudo certo Distância é coisa que machuca Só não dói se estás por perto Essa música foi um sucesso estrondoso Do Rick Renner, né? Essa composição sua, né? Verdade. Então essa foi a que me Fez ser conhecido nacionalmente, né? Conhecido entre aspas, né? Que você é conhecido no meio, né? Conhecido no meio, né? A próxima canção Que foi Pro Brasil inteiro Foi a 16ª mais executada Ela brigava ali muito com a Luca Tô nem aí, tô nem aí E brigava muito com o velho e a infância, né? Que eram os tribalistas E os tribalistas na novela E uma outra música do K.L.B Então a minha música ficou ali Meio que apertadinha Entre esses estouros todos Na voz de quem? Foi com o Daniel Um homem apaixonado Vou tentar lembrar alguma coisinha aqui Isso foi em 2003, né? Se você vive ao pé do telefone Com olhar distante Ou se tranca em casa com ela Esquece os amigos Sexta-feira o chope no barzinho Já foi desmarcado São sintomas de um homem Que está apaixonado Você morre de saudade Quando transa Vai pro céu Até pros erros Que ela comete Tira o seu chapéu Diz que a vida Já não tem mais graça Sem ela ao seu lado São sintomas de um homem Que está apaixonado Alguma roupa Que ela usava e esqueceu Dentro do quarto Alguma cena de novela Ou mesmo Num porta-retrato E não há nada mais gostoso Que o amor correspondido Parece um anjo Quando fala Ao pé do ouvido Você se prende Treina e chora E o tempo todo Tá grudado É assim que faz Um homem apaixonado É do Leonardo Quem que emplacou com o Leonardo Aí já foi em 2011 Meu coração te procura A solidão me devora Queria um futuro Presente e agora Poder te abraçar Me entender em teu beijo Poder encontrar Nos teus olhos o céu Me dá teu sorriso Me dá teu sorriso Me dá tua boca Quero acreditar Que por mim Estás louca Quando me deito Em sonhos A gente me acalma A gente se ama De corpo e alma Você ainda amando Essas canções Essas canções românticas Que você emplacou Com esses cantores Certa deles Você ainda Dá cupom Para esse pessoal Atualmente Eu componho Mas é para mim mesmo Não para eu cantar Não é para eu cantar Também É para minha alma Como refrigério Porque Como as coisas São muito Dinâmicas Mudam muito rápido Esses Esses artistas Que me gravaram Daniel Leonardo Chitano Leonardo Toda essa turma César e Paulinho Toda essa turma Eu acredito Dificilmente um deles Tenha coragem De gravar Uma canção daquelas Canção Tipicamente canção Tipicamente balada Ou Que tenha um pouco Mais de conteúdo Tudo muda A mídia mesmo Ela não quer mais Esse tipo de canção Uma fórmula do sucesso Ela tem uma fórmula Já Uma outra Que não é muito responsável Ela põe assim Em cima do muro Deixar em cima do muro Tu fica aí agasalhado Com Como é que é o nome Dos artistas Além de Anitta Ai meu Deus Cada nome Isa Primeiro veio o sertanejo Universitário Que Depois Veio esse Trap Esse rap Essa coisa muito mais jovem Muito mais moderna Então aqueles artistas Lá Daniel Eles foram perdendo A coragem De gravar Aquelas coisas Mais pé no chão O linguajar Parece que O linguajar foi mudando Se modificando Que música o Chitãozinho Tioró gravou a sua? Chitão me gravou De vez em quando vem O amor é isso O amor é isso Ninguém explica Amor que vai Amor que fica Amor eterno Não só de calma O meu coração O meu coração Ainda te ama O amor é isso Esse é o Tô cantando short Tô cantando short Chapéu do Dorivan Tô cantando short Esse eu acabei de fazer Na voz do autor Sucesso Eu cantando minhas músicas Tô cantando short Só pra lembrar É um disco patrocinado Pela Aldir Blanc Tô cantando short O Sussa Mais antigo É um disco só de Sussa Sussa cantada Quase que não tenho Resumo fazer Uma época E esse foi um patrocínio Do Promic Aquele programa Da município Rio mesmo chorando Cada faixa É um rio Olha o disco físico Aí Como é que a pessoa consegue Ter acesso a esse Esse material Compra Onde é que adquire Esse material Todos estão disponíveis Nas plataformas Só entrar agora Qualquer plataforma Spotify Deezer Amazon Por aí vai Até os DVDs Também eu tenho colocado Nas plataformas Esse chama-se Clandestino Aí tá seu irmão Humberto aí Humberto Lucimar Clandestino Cland Família Destino Música Esse é de teatro Piraquê Quando eu cismei Em criar um ritmo Chamado Piraquê A Bahia tem o seu axé Pernambuco Seu freio E nós temos o Piraquê Vamos pra finalizar Vamos O que você Bora Tocaria Você me lembrou Acho que eu fiz Há uns sete anos Essa canção Domingo Domingo lá na feira Do bosque Me enrosco na barraca Do Raul De cara eu peço Logo um espeto Graveto enfiado Num pacu O fogo O da banca O da banca Amarela Revela Num retrato Falado Que a cultura São Deu na gente Iphone Pode Pede Importar Aqui foi só A primeira parte É que o programa Está finalizando Aguardei O Lucimar A gente agradece Bastante O telespectador Adorado Essa canção E saber Tantos sucessos Nacionais São De sua autoria Tem muita história Para contar É uma coisa nossa Que já é nacional Coisa nossa É bom Dizem que Quem canta A sua aldeia Realmente É reconhecido No universo Coisa nossa Um grande abraço Luiz Sou seu fã Grande abraço A todo o pessoal Que está em casa E a gente volta Daqui a pouco O O O O O O I O O O O I Legenda Adriana Zanotto